Domingos Rebelo em 10 Pinceladas é o título da obra que reúne recordações e percepções de 10 personalidades acerca do artista plástico Mikelense. O trabalho, coordenado por Rosa Simas, foi apresentado no Centro Natália Correia, em Ponta Delgada. Como uma tela, Domingos Rebelo em 10 Pinceladas reúne recordações e percepções, descrições e avaliações de 10 personalidades de diversas áreas de atividade que aceitaram o desafio de Rosa Simas. Fomos convidados pelo padre Duarte e a curadora Leonora Almeida Pereira para organizarmos um ciclo de conferências, pessoas a refletir sobre o pintor. E começamos a convidar pessoas, e qual não foi o nosso espanto, que de áreas diversas, muito diferentes, todos disseram que sim, não é? Todos se identificaram com a obra do pintor e, portanto, foi assim, muito aliciante e gratificante organizar esse ciclo. Na sequência disso pensámos, bem, devíamos reunir o que as pessoas partilharam com o público e o resultado é este livro. Jorge Colte Carvalho, arquitetura, Gilberta Rocha, demografia, Ana Isabel Neto, biologia marinha, Jorge Rebelo, neto pintor e estudioso da sua obra, Rosa Simas e Ana Cristina Gil, estudos literários e culturais, Fátima Mota, galerista, Rafael Carvalho, músico, Adolfo Fialho, educador, e Renata Botelho, psicóloga e poeta, são os 10 autores que aceitaram pensar e sentir o pintor. Mas poderiam ser muitos mais. Muito mais, porque este é um livro, por exemplo, que não trata a religiosidade, os aspectos etnográficos do pintor, portanto, há muito mais a estudar sobre o pintor. Este é um livro que, eu digo até na introdução, que se podia também chamar Domingos Belo no século XXI. O que é que as pessoas se lembram dele? O que é que as pessoas acham da sua obra? E como é que ligam a obra dele à sua atividade nestas áreas muito variadas? Domingos Rebelo em 10 Pinceladas é uma obra coordenada por Rosa Simas, com chancela de editora Letras Lavadas, e foi apresentada esta sexta-feira no Centro Natália Correia, em Ponta Delgada.